Ó, 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 ó Tava diga, tava malzão, do, do, doco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de léli Tô no pene na pele, no pene na pele Tô no pene na pele Tô no pene na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha pede No pene, no pene, no pene na pele Tava diga, tava malzão, louco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Tô no pene na pele, no pene na pele Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pica Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Dizendo a Mendes, o cara O cara do Banco do Lipa, tá ligado, né mano? Tô pele na pele, tô pele na pele Tô pele na pele Tô pele na pele Tô pele na pele Tava diga, tava malzão? Loco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Tô pele na pele Tô pele na pele Tô pele na pele Tô pele na pele Nós tenta botar camisinha, só que a piranha perde Tô pele na pele Tô pele na pele Tava diga, tava malzão? Loco de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Tô pele na pele Tô pele na pele Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima Tô sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima Tô sentando na minha pica Eu vou tacar o veneno Eu vou jogar tudo dentro Anda piranha for ver A barriga tá crescendo Dizendo André Mendes, o cara O cara do Banho do Olímpico Tá ligado, né? Tô pele na pele 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 Tô pele na pele